Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a parte 2 do nosso Premonição. Espero que tenha mandado bem aí, tenha feito a sua revisão e agora, bora começar. Deixa eu mudar pra esse aqui e agora, finalmente, é isso. Vamos lá. Olha só, galera, a gente já viu na parte anterior e na introdução também que a gente precisa do método 250. Se liga, como é que a gente faz pra resolver usando o método 250? Sim, bora. Deixa eu separar aqui. Vamos lá. Um edifício a três painéis luminosos, compostos por luzes de várias cores que acendem em sequência até completar o respectivo ciclo. Sabe-se que o primeiro demora 18 segundos para completar cada ciclo. O segundo completa cada ciclo em 15 segundos, enquanto o terceiro demora 12 segundos para completar cada ciclo. Se os três painéis forem ligados em um mesmo horário, iniciarem os respectivos ciclos simultaneamente, então o início simultâneo dos ciclos dos três painéis ocorrerá a cada questãozinha de MMC. Tanto e tanto tempo, no instante estão juntos. Então vamos lá. MMC de 18, 15 e 12. 18, 15 e 12. Bora lá. Vou dividir geral por 2. Aqui vai ficar 9, 15 e aqui vai ficar 6. Show? Deixa eu mudar aqui a fonte. Vou dividir geral por 2, aqui vai ficar 9, não dá, 15 e 3. Beleza? Tanto e tanto tempo, no instante juntos. Agora vou dividir por 3, aqui dá 3, 5 e 1. Por 3 de novo, 1, 5 e 1. E para finalizar 5, 1, 1 e 1. Show de bola? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar. 5 vezes 3, 15, 45, 90, 180. Ou seja, isso acontece a cada 180 segundos. Show de bola? Isso acontece a cada 180 segundos. Agora, vamos lá. Eu tenho que passar isso para minuto, né? Como é que eu vou passar para minuto? Eu pego 180 ali e divido por 60, inteiro. 180 divididos por 60. Isso daí vão dar 3 minutos. Muito bom. 3 minutos está aí, ó. 3 minutos. Ok? Corto o zero aqui. Tuf, tuf. 3 minutos é a minha resposta. Marco o V da vitória na letra B. Zero trauma. Bora para a próxima. Bora lá. Ó, sempre usando o método 250, porque ele é vida. Ele é vida. Bora lá. Eu vou perturbar vocês, porque vocês precisam disso. Tá? Ó, a China é o país com o maior volume total de emissões de carbono, mas também está na liderança da produção de energia solar. O gráfico informa a capacidade total dos 4 principais países na produção de energia solar no ano de 2020. Está ali, ó. Não está dizendo nada, ó. Viu? Nem olhei para o gráfico. Está aprendendo a fazer prova? Agora vamos lá. Analisando as informações do gráfico. Assinale a alternativa que mais se aproxima da razão. Mais se aproxima da razão. Entre a média aritmética simples da capacidade total de produção de energia solar dos EUA, Japão e Alemanha e a capacidade total da China no ano de 2020. É você. Meu Deus. Questão legal. Questão com razão. Está pedindo uma razão. E média também, né? O que ele quer encontrar na real? Ele quer encontrar a média do EUA, Japão e Alemanha. A razão. Você vai ter que encontrar a média do EUA, Japão e Alemanha e dividir pela produção da China, tá? Mas Renato, como é que eu vou fazer essa bagaça? Me diz. Olha para cá. Ó, vamos lá. EUA, Japão e... Está tudo aqui. Eu tenho que achar essa média aqui. A média desses três. E depois dividir por isso, na razão, né? Então, vamos lá. Vamos calcular essa média aí. Bora lá. A média vai ser, ó. Média do EUA, Japão e... É outra o quê? Alemanha. 75,500, né? 75,500 mais 67 mil mais 53,700. Isso tudo divididos por 3, beleza? Então, essa média aqui, galera, vai ficar... Essa soma toda lá em cima dá 190... Opa, calma aí. 196,200. Fazendo essa continha. Isso tudo dividido por 3 dá 65,400. Tudo bem? Então, está aí 65,400. Agora, eu vou achar a razão que ele pediu. Calma aí. Não é isso aqui que eu quero. Deixa eu fazer a minha divisória aqui para ficar bonitinho. Fica bonitinho a minha divisória. Eu vou fazer o que ele pediu, ó. Da Asia sobre a China. Então, vamos lá. Vai ficar 65,400 é a média, dividido por... Quantos tem na China? Na China é 254,300, viu? Voltei no gráfico só para isso. Então, é isso, ó. Essa questão que você trabalhando. Gráfico, média e razão. Beleza? Corta os dois zeros. E aí, sobra o quê para a gente? Vou botar aqui. 654 dividido por 2543. Aí, filho. Vai dividir. Faz a divisão. Isso daqui vai dar aproximadamente 0,25. Tá? Você fazendo a conta. 0,25 é, ó. 25 sobre 100, gotinhas do saber. Divide geral aqui por... Por 25. Vai dar aproximadamente 1 quarto. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. 1 quarto. Beleza? Dá 1 quarto aproximadamente. Choribola? Agora, vamos lá para a próxima. Ó. Método 250. E aí, curtiu essas duas primeiras questões do aulão da Premonição PM São Paulo? Tem mais 38 questões te esperando. Totalizando 40 questões. Além da última prova corrigida. E isso tudo de R$197,00 por apenas R$100,00. Então, cara, já clica no link que está aqui na descrição para você ter o mesmo resultado que o Eric, que está aqui nesse depoimento assinando a posse. Fica aí com ele. Clica aqui. Estou te aguardando nas aulas. Até lá o aulão da Premonição. E vê aí que eu quero que o próximo depoimento seja o seu. Um abraço. Até lá. Fala, galera. Eric Bois. Certo, Rony. Somos alunos aí do Matemática para Passar. Acabamos de assinar a posse aqui de soldado da PM de São Paulo. Estudamos através do Matemática para Passar e foi o que salvou a gente. Os caras são diferenciados. O curso é diferenciado. O método de ensino deles, que reduz o tempo de resolução das questões, ajudou a gente demais. A nossa prova, o que mais pegou para a galera foi que a galera não conseguiu fazer as questões a tempo, do nível do horário da prova. Então, a gente indica bastante aí. Os novos soldados, graças a Deus, da PM de São Paulo. E cola com essa rapaziada aí. Com o Marcão, com o Renato. Os caras são sucesso. E cola com essa rapaziada.